Música Carnaval é uma festa popular que atraiu mais de 100 mil pessoas para a Avenida do Samba nos 4 dias de folia. Para garantir a segurança da família Parnanguara, a Prefeitura investiu 500 mil reais numa arquibancada com mais de 2.500 lugares e coberta, além de camarotes para autoridades e para imprensa local. O valor também foi aplicado para a contratação de um som de qualidade e telas de LED que contribuíram para parcerias e na cronometragem dos desfiles das escolas de samba. O prefeito de Paranaguá comemorou o fato dos hotéis lotados e da melhor estrutura já promovida nos últimos anos, destacando o grande investimento que a Prefeitura fez no Carnaval de Paranaguá. Estamos hoje oferecendo ao nosso Parnanguara uma estrutura física através das arquibancadas que são cobertas, bastante cômodas, com toda a segurança possível, uma luminosidade na rua onde vai ser feita a apresentação dos nossos carnavalescos, com uma estrutura de som também muito bem montada, enfim, nós estamos assim devidamente preparados para podermos oferecer um Carnaval de Qualidades. Seguranças estiveram presentes durante todo o trajeto da Avenida do Samba, inibindo os mais exaltados e evitando confusões. Isto fez com que a incidência de brigas fosse mínima e todo o trabalho da Fundação Municipal de Turismo contou com a parceria de outras secretarias. A segurança teve reforço dos guardas municipais. Foi um efetivo de 250 homens, sendo 70 guardas em cada dia, 40 guardas de trânsito e mais 30 na segurança. A Polícia Militar também deu apoio ao evento. A Secretaria de Meio Ambiente garantiu uma equipe com 20 funcionários trabalhando todos os dias para fazer a limpeza da Avenida do Samba. A estrutura este ano está magnífica, a iluminação 100% e pelo que nós vimos agora no início dos blocos, o Carnaval este ano vai ser muito bonito. Estou achando muito bom, a Prefeitura está de parabéns, a Secretaria, só alegria até agora. É o Carnaval de Família. Quem participou do Carnaval 2014 viu 100 ambulantes trabalhando na venda de cachorros quentes, espetinhos, bebidas, entre outros produtos. Os ambulantes trabalharam, mas também faturaram bastante. A gente tenta procurar melhorar mais, agradar a população com as coisas que a gente tem, com os salgados, espetinhos que a gente trabalha, refrigerante. A gente tem que saber atender bem o pessoal, para eles poderem vir. É uma ajuda que vem graças a Deus, né? A gente tem que pedir a muitos aí para poder a gente sobreviver e levando a vida da gente, né? Enquanto eles trabalhavam na venda dos produtos, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos atuou com 10 fiscais para fazer a fiscalização dos ambulantes e dos taxistas. Até agradecer ao prefeito Edson Kerstin que deu toda a liberdade e propiciou toda essa estrutura. Com o planejamento fica fácil fazer as coisas. Com a estrutura da prefeitura, com a integração de todos os secretários, o resultado foi isso. Sucesso de evento, com todo o conforto para a população, para os turistas, para quem vier a ver. As escolas receberam, como nunca, um incentivo grande, propiciando a eles todas as condições de fazer um belo Carnaval. Eu acredito que vai ser um grande sucesso. Legenda Adriana Zanotto